Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Módulo 6, viva! O último módulo da parte geral do Código Penal. Você sabe que o Código Penal tem duas partes, a parte geral e a parte especial. Agora nosso último módulo mesmo, da parte geral, que aí a gente vai falar sobre extinção da punibilidade. Depois que a gente acabar esse módulo, aí a gente passa para o próximo módulo, que é da parte especial do Código Penal, e aí a gente vai ver crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, contra a dignidade sexual, contra a administração pública, e aí vai. Então no próximo módulo é que a gente vai utilizar muitos dos conceitos que a gente já aprendeu aqui na parte geral. A gente vai utilizar consumação, tentativa, arrependimento posterior, desistência voluntária, tudo isso a gente vai utilizar. Então é importantíssimo que você vá para o próximo módulo seguro de que você aprendeu bem esse primeiro módulo, essa primeira parte, né? Todos esses módulos 6, do 1 até o 6, você vai precisar de todos eles para os módulos subsequentes. E aí é onde fica massa, né? Mais legal ainda o Direito Penal. Aí é onde fica, onde a gente vai aprender homicídio, roubo, furto, latrocínio, como é que acontece, por que o cara se escapa, por que o cara tem vários benefícios, e aí vai. Então daqui a pouco você sai um penalista nato daqui, sai sabendo só tudo. E aí, turma, o último módulo do Código Penal, é o último módulo do nosso curso, aliás, da parte geral do Código Penal, a gente vai falar de extinção da punibilidade, e está a partir do artigo 107 do Código Penal. E aí a gente começa do começo, né? O conceito. Qual é o conceito de punibilidade? Turma, punibilidade significa a possibilidade de o Estado impor o preceito secundário do crime a quem cometeu um fato típico, antirídico e culpável. Então punibilidade é a possibilidade de o Estado impor o preceito secundário do crime a quem cometeu o crime, a quem cometeu um fato típico, antirídico e culpável. Professor, o que é preceito secundário do crime? Isso você já sabe. Os crimes, pessoal, tem o preceito primário, que é onde a conduta está definida. Matar alguém, esse é o preceito primário. E os crimes também tem o preceito secundário. O preceito secundário é a pena daquele crime. Então, matar alguém, preceito primário. Se você for olhar no artigo 121. Lá no preceito secundário tem pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então veja, preceito primário e preceito secundário. Então a punibilidade, ela é a possibilidade do Estado aplicar a pena, exercer o ius puniendi, aplicar a pena a quem cometeu um crime, a quem cometeu um fato típico, antirídico e culpável. Anote, bem grande, de que a punibilidade, ela não é um requisito do crime. A punibilidade, ela não é um substrato do crime. A punibilidade é uma consequência do crime. A punibilidade, então, ela vem a ser uma consequência do crime. Como diz Damasio de Jesus, como diz Frederico Marques, a punibilidade, então, ela é uma consequência do crime. Lembrem que, como regra, nós adotamos a teoria tripartida de crime. Só o pessoal lá de São Paulo é que adota a teoria bipartida. A teoria bipartida diz que crime é só ter fato típico e antijurídico. Para a gente, aqui no Brasil, para a doutrina majoritária, só existe crime se for fato típico, antijurídico e culpável. Só que é minoritaríssimo a teoria tetrapartite, que fala que crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. A gente não adota essa teoria. A gente diz que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Pronto, morreu. Então, é isso. Aí, professor, então quer dizer que punibilidade é a possibilidade do Estado aplicar a pena a quem cometer um crime, é isso? Exatamente. Professor, existem casos onde o cara comete crime e pode a ele não ser aplicado a pena? Existe, professor. Existem, pessoal. Existem casos onde o indivíduo comete crime, mas pode ser que o Estado não possa aplicar a pena a ele. O que eu quero dizer com essa nossa conversa é que mesmo a punibilidade, ela sofre limitações. A punibilidade sofre, por exemplo, limitação temporal. Ou seja, a regra é que o Estado tem que correr para punir as pessoas que cometeram crime. Porque todos os crimes se prescrevem. E prescrição, a gente vai conversar aqui, é uma extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. Já falei para vocês que só dois crimes não prescrevem. Racismo e ações de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado democrático de direito e a ordem constitucional. O resto, todos os crimes se prescrevem. De forma que, pessoal, é sim perfeitamente possível que o indivíduo cometa crime, mas não possa ser punido. E isso vai acontecer quando? Quando extinguir a punibilidade dele. Portanto, o que a gente vai estudar agora são causas extintivas da punibilidade, e elas representam limitações ao direito do Estado de punir. Então, a gente vai estudar extinções da punibilidade, extinção da punibilidade, e elas representam limitações ao direito do Estado de punir. E essas limitações, elas estão no artigo 107 do Código Penal, que está aí na sua lousa. Extinga a punibilidade quando? Professor, mas me diz uma coisa. Esse rol do artigo 107, que a gente vai estudar agora, ele é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? Se eu disser que é um rol taxativo, significa que só existem essas possibilidades. Se eu disser que é exemplificativo, significa que, além dessas, existem outras causas que extinguem a punibilidade. E, turma, é majoritaríssimo, teríssimo mesmo, que esse rol é um rol exemplificativo. Porque, tirando essas possibilidades, existem outras possibilidades de extinção da punibilidade. Por exemplo, no módulo das penas, a gente conversou um pouco sobre transação penal. Vocês lembram? Até no módulo passado, eu acho que eu revisei um pouquinho desse tema com vocês. Transação penal é um instituto que está previsto no artigo 67 da Lei dos Juizados Especiais, da Lei nº 9.099, de 1995. E é um acordo entre Ministério Público e autor do fato, onde o Ministério Público vai dizer, olha, autor do fato, deixa eu te aplicar logo uma pena restiva de direito ou uma pena de multa, que aí a gente para o processo por aqui. Se você cumprir essa pena restiva de direito ou essa multa, você sai primário, sai de bons antecedentes e extingue a sua punibilidade. Opa! Transação penal é uma extinção da punibilidade que não está no 107. Outro exemplo, conversamos também sobre outro instituto que está na Lei dos Juizados Especiais, que é a suspensão condicional do processo. Eu disse, turma, qualquer crime onde a pena mínima seja igual ou menor do que um ano, vai caber a suspensão condicional do processo, o chamado susi processual, que eu falei com vocês sobre ele lá no modo das penas, quando eu estava falando de susi mesmo. A suspensão condicional do processo é a possibilidade de o processo ser suspenso, desde que a pena mínima do crime seja menor ou igual a um ano, é a possibilidade do processo ser suspenso por dois a quatro anos. E o indivíduo passa por um período de prova onde se ele cumprir tudo o que foi acordado, se ele não der causa à revogação dessa suspensão condicional do processo, ele continua primário e de bons antecedentes. Outra causa extintiva da punibilidade que não está no 107. E tem mais. Tem uma causa extintiva da punibilidade que adora, 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 adora mesmo cair em prova, que é a extinção da punibilidade do peculato cuposo. O primeiro crime que a gente vai estudar quando a gente for para o módulo de crimes contra a administração pública é o crime de peculato. E eu vou conversar com vocês e vou dizer que o peculato ele tem várias modalidades. Tem o peculato furto, o peculato apropriação, o peculato estelionato, a gente vai ver o peculato cuposo. E quando eu falar do peculato cuposo, a gente vai ver que se o funcionário público culposamente concorrer para o crime de outrem, simplesmente ele pratica o peculato cuposo. ou seja, exemplo clássico, o funcionário público tem o dever de fechar a repartição. Ele esquece de fechar a repartição porque saiu correndo para a sessão de cinema. E aí, de repente, no dia seguinte, como a repartição dormiu aberta, não tem mais nada, levaram tudo da repartição pública. Opra, o funcionário público praticou peculato cuposo, ele culposamente concorreu para o crime de outrem. Dessa forma, meus queridos amigos, se o funcionário público culposamente concorreu para o crime de outrem, ele vai responder para o peculato cuposo que está no artigo 312, parágrafo 2º. Acontece que o parágrafo 3º do artigo 312 diz assim, no caso do parágrafo anterior, ou seja, só no caso de peculato cuposo, se o indivíduo repara o dano até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, extingue a punibilidade. Opa, o funcionário público processado por peculato cuposo, ele tem até o trânsito em julgado da sentença para reparar o dano, porque se ele reparar o dano, extingue a punibilidade dele. É mais uma extinção da punibilidade que não está no artigo 107. Aí você vem e me pergunta, professor, mas então estou entendendo. Você falou que existem causas extintivas da punibilidade que não estão no artigo 107. E todos os três exemplos que você disse que não estavam no artigo 107, de extinção da punibilidade, são extinções da punibilidade que estão previstas na lei. Existem causas supralegais de extinção da punibilidade? Porque a gente viu que existem causas supralegais de exclusão do fato típico. Por exemplo, o princípio da insignificância é uma causa supralegal de extinção do fato típico, não está na lei. A gente viu que existem causas supralegais de extinção da ilicitude. Como, por exemplo, o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Vimos que existe também causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Será que existe causa supralegal de exclusão da punibilidade? Sim, existe. E ela está até, turma, numa súmula. A súmula 554 do STF, olha o que ela disse para a gente. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta, não impede o prosseguimento da ação penal. Essa súmula, a gente até conversou um pouquinho sobre ela no módulo passado. Eu disse que a gente vai estudar estelionato. E uma das modalidades da prática de estelionato que é você induzir ou manter alguém em erro para obter vantagem patrimonial, uma das vantagens do estelionato, uma das modalidades do estelionato é o estelionato mediante cheque sem fundo. Eu peço para o Hernani me vender, o Roberto, vender esse computador dele que ele está gravando. Ele disse, tá bom, professor, eu vendo quanto, Roberto? Mil reais. Tá bom, pois eu vou fazer um cheque aqui de mil reais. Só que eu sei que eu não tenho dinheiro, não sei que eu não tenho um fundo para cobrir aquele cheque. Isso é estelionato. Aí olha o que essa súmula está dizendo. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundo após o recebimento da denúncia, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Interprete a contrário senso essa súmula. se você interpretar contrário sem, significa que o pagamento de cheque antes do recebimento da ação penal obsta, ou seja, impede o prosseguimento da ação penal. Então perceba que se eu pratico estelionato mediante cheque sem provisão de fundo e eu pago antes do recebimento da denúncia, extingue a minha punibilidade. Ou seja, é uma causa distintiva da punibilidade que não está na lei, é jurisprudência. Então assim como existem causas supralegais que não estão na lei de excludente do fato típico, de excludente da antirricidade, de excludente da culpabilidade, existem também causas supralegais de exclusão da punibilidade que não estão na lei, estão na jurisprudência, como a súmula 554 do STF. Beleza. E aí a gente começa, turma, então o nosso módulo ele é destinado a gente analisar essas causas distintivas da punibilidade que estão no artigo 107. Ah, professor, vai ser um módulo rápido, porque a gente já falou de muita coisa, a gente já falou de decadência, já falamos de perempsão. Pois é, é um módulo que em tese vai ser rapidinho, só que uma das causas distintivas da punibilidade que é a prescrição, ela vai acabar tomando um pouquinho de tempo da gente, mas eu lhe prometo, prescrição é fácil, basta você entender o cerno, o sentido da coisa. Então, bora lá. E xingue a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente. Queridos amigos, você sabe que o artigo 5º, inciso 45, da Constituição Federal, fala que a pena não passará da pessoa do condenado. É o princípio da intranscendência, lembram disso? A pena não passará da pessoa do condenado. Isso significa que se eu estivesse sendo processado e morri, ou se eu fui condenado, estou cumprindo pena e morri, há declaração de extinção da punibilidade. Significa que se o agente, se o criminoso, se aquela pessoa que cometeu o crime, ela morreu, ninguém mais pode sofrer a pena por ele. Ah, professor, mas os herdeiros, em relação à prestação pecuniária, pois é, sobre isso a gente já conversou bastante e a gente viu que mesmo a Constituição, no artigo 5º, inciso 45, colocando que a perda de bens e valores e a prestação pecuniária pode se estender aos herdeiros até o limite do valor da herança, prevalece que não viola esse princípio de que a pena não passará da pessoa do condenado, até porque está nele mesmo, no artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Então, se um indivíduo morreu, se um indivíduo morreu, simplesmente extingue a punibilidade dele, o processo não pode mais continuar, ou a execução da pena não pode mais continuar. Professor, mas como é que o juiz vai declarar a extinta a punibilidade? O professor de processo penal de vocês vai falar do artigo 62 do Código de Processo Penal. E o artigo 62 do Código de Processo Penal ele é bem conhecido porque ele é um caso de prova tarifada no nosso ordenamento jurídico. Como assim, professor? Não entendi. A regra pessoal no processo penal é a livre produção de provas. Ou seja, as partes, tanto acusação como defesa, elas são livres para produzirem as provas que quiserem. Mesmo provas inominadas. Provas inominadas são aquelas que não estão no Código de Processo Penal como prova. Então, eu posso produzir uma maquete, por exemplo, para provar a minha inocência, mesmo isso, não estão no Código de Processo Penal como prova. Então, a regra é a livre produção de provas. Você pode produzir as provas que você quiser, desde que, lógico, essas provas não violem a moralidade ou a ordem pública. Então, mas acontece que a gente tem uma exceçãozinha a essa livre produção de provas, que é exatamente o artigo 62 do Código de Processo Penal que fala que em relação ao estado das pessoas só se prova mediante certidão. Por exemplo, como é que eu provo o casamento? Pela certidão de óbito. Opa! Não, 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 não. Casamento eu provo pela certidão de casamento. Como é que eu provo o nascimento? Pela certidão de nascimento. Como é que eu provo o óbito? Pela certidão de óbito. Então, o juiz ele só está autorizado a decretar extinta a punibilidade do indivíduo se o juiz analisar, verificar a extinção de óbito ou a certidão de óbito. Esse é um caso de prova tarifada de acordo com certa parte da doutrina no nosso ordenamento jurídico. Então, a regra é a livre produção de provas. Mas, excepcionalmente, nesse caso, existe um resquíciozinho de prova tarifada, que é aquela prova onde o legislador diz como é que tem que provar aquele fato. Então, não adianta eu chegar com o braço com a cabeça do indivíduo na frente do juiz e dizer, ó, juiz, morreu. O juiz não vai poder fazer nada. Se eu chegar na frente, eu acho que o juiz vai poder mandar me prender, né? Mas, eu digo assim, não vai poder fazer nada em relação à extinção da punibilidade do caso. Se eu chegar com a cabeça do indivíduo na frente do juiz, com a foto, com o vídeo dele todo degolado, isso, pessoal, não pode, não autoriza o juiz a extinguir a punibilidade, porque só autoriza o juiz a extinguir a punibilidade a certidão de óbito. A certidão de óbito. Professor, mas você sabe que aqui no Brasil, infelizmente, acontece de algumas pessoas falsificarem as certidões, né? Uhum. Infelizmente, isso acontece mesmo, de algumas pessoas falsificarem as certidões. e se eu, se o indivíduo está respondendo por três crimes, três, quatro, quantos você quiser, pessoal, no meu exemplo são três, o indivíduo está respondendo por três crimes, aí ele faz uma certidão de óbito falsa. Aí, dá um jeito de juntar o processo a essa certidão de óbito falsa. O juiz vem naquela certidão de óbito acreditando que é verdadeira, ele vai e decreta extinta a punibilidade. Aí, o cara, né? O que usou essa certidão de óbito falsa diz, Ih, juiz, se lascou. Não pode mais me processar porque extinguiu a minha punibilidade e os processos não podem mais ser reabertos. Professor, e por que que ele diria isso? Porque no processo penal existe uma ação que desconstitui uma sentença penal que transitou em julgado. Você sabe que as sentenças, elas um dia transitam em julgado e transitar em julgado significa que aquelas decisões não cabem, não comportam mais recursos. Elas se tornam imodificáveis. Só que no processo civil tem uma ação que desconstitui esse trânsito em julgado, essa sentença civil para proferir outra. Aí, no processo civil é a ação recisória que faz isso. Já no processo penal, a ação que a gente usa para rediscutir uma matéria, para desconstituir uma sentença que transitou em julgado é a chamada revisão criminal que está prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal. E se você analisar o artigo 621 do Código de Processo Penal, você vai perceber que só cabe revisão criminal a favor do réu. não cabe revisão criminal a favor da sociedade. Revisão criminal é uma ação então que só cabe a favor do réu e nunca a favor da sociedade. Aí, o indivíduo então usou na certidão de óbito falsa, o juiz extinguiu a punibilidade dele com base nessa certidão de óbito falsa e simplesmente transitou em julgado a sentença que extinguiu a punibilidade. Esse cara que utilizou a certidão de óbito falso, ele aparece para o juiz e diz assim, ih, se lascou, não cabe revisão criminal para a sociedade, eu estou vivinho. E o máximo que eu vou poder ser processado agora não é mais por aqueles três crimes. O máximo que eu posso ser processado agora é por uso de documento falso, que é um dos crimes que a gente vai estudar que está nos crimes contra a fé pública. Ou então por falsificação de documento público do artigo 297 do Código Penal. Nós vamos estudar, não se preocupem não. A gente vai entender a diferença de uso de documento falso para a falsificação de documento público particular. Beleza. Aí, pessoal, até mais ou menos 2006, 2008, a jurisprudência, mesmo do Supremo, até 2006, 2008, mesmo do Supremo entendia que nesses casos realmente o indivíduo só podia ser processado pelo uso de documento falso. Olha que absurdo. O cara utilizava uma certidão de óbito falsa, utilizava essa certidão de óbito falsa, juntava no processo. Aí o Supremo, o mesmo Supremo entendia que nesses casos não se podia o cara responder mais por esses crimes que foi extinta a punibilidade, que no máximo ele só responderia pelo crime de uso de documento falso ou de falsificação de documento público. Porque vai responder pelo uso de documento falso, aquele que não falsifica e usa. Se eu falsifico e uso eu respondo só pela falsificação. Agora, se eu não falsifico e sei que é falso e uso, aí eu respondo pelo uso de documento falso. Pois é, pessoal, aí então até 2006, 2008, o Supremo entendia, poxa, se ele estava respondendo por três crimes, o juiz extinguiu a punibilidade desses três crimes, não tem mais como a gente rediscutir. Não tem mais como a gente rediscutir, porque a revisão criminal só cabe a favor da sociedade. Agora, acontece que depois de 2008, graças a Deus, houve o bom senso dos julgadores e o Supremo passou a entender que não, uma sentença que é fundamentada numa certidão de óbito falsa, é uma sentença que não existe. porque se é uma certidão de óbito falsa, é um documento que não existe, porque não foi feito por um cartorário, por um tabelião, e aí o Supremo diz, bom, se essa sentença se fundamenta num documento que não existe, alguns dizem que é nulo, mas o que prevalece é que não existe, aí simplesmente aquela sentença não existe. É possível, é perfeitamente possível que o juiz desentranha a sentença, retire a sentença e a certidão de óbito falsa, o indivíduo continua a responder pelos três processos, mais o uso de documento falso ou a falsificação. Então veja, a morte só se prova por certidão de óbito e a certidão de óbito tem que ser certidão de óbito verdadeira, até mesmo se exige a original, mas na prática acaba nem às vezes pedindo a original. Pois é, e sendo certidão de óbito falsa, é perfeitamente possível hoje que se retira essa sentença que extinguiu a punibilidade e que se continue o processo contra aquele indivíduo e se continue o processo daquele indivíduo. Turma, já que a gente está falando de revisão criminal, a revisão criminal pessoal, então ela serve para quando o indivíduo é condenado injustamente, quando tudo prova que ele é inocente, mas ele foi condenado, para quando houve injustiça na pena dele e é possível pessoal, a revisão criminal mesmo após a morte do agente. A revisão criminal é uma ação que cabe ad eternum, porque mesmo os herdeiros do criminoso podem entrar com revisão criminal. Imagina aí que o João morreu, foi condenado por um crime e morreu, aí a filha dele descobriu que ele era inocente, surgiu uma nova prova mostrando que ele era inocente. Pode sim os herdeiros dele entrar com revisão criminal para justamente ele deixar de ter sido considerado criminoso e voltar a ser inocente muito embora já esteja morto. Tudo bem? Professor, mas aqui está falando morte do agente e se a vítima morrer extingue a punibilidade? Não, a regra é que se a vítima morrer não vai extinguir a punibilidade, só extingue a punibilidade e a morte da vítima em um caso e o único caso que extingue a punibilidade a morte da vítima é no caso de ação penal privada personalíssima e a gente estudou isso no módulo passado do artigo 236 do código penal então se um indivíduo se é o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento e aquele que foi induzido a erro ou aquele que foi ocultado impedimento a ele ou seja aquele que casou enganado e se ele morrer extingue a punibilidade do que casou então a regra é que morte da vítima não extingue a punibilidade mas a morte da vítima vai extinguir a punibilidade num caso no caso exatamente do crime de ação penal privada personalíssima inciso 2 queridos amigos extinguem a punibilidade anistia graça e indulto antes de eu falar de anistia graça e indulto eu quero mostrar para vocês as extinções da punibilidade que a gente já viu a gente já viu a extinção da punibilidade do inciso 3 pela retroatividade da lei que não mais considera o crime como fato criminoso professor a gente já estudou essa extinção da punibilidade já pessoal módulo 1 no módulo 1 a gente viu a chamada abolicio criminis então no módulo 1 a gente viu a chamada abolicio criminis e abolicio criminis é um crime só é trazido por lei é vir uma outra lei e extinguir aquele fato como crime por exemplo o que aconteceu com a adultério eu disse para vocês que em 1940 quando o código penal surgiu a adultério era crime acontece que em 2005 veio uma lei e retirou a adultério como crime e extingue a punibilidade a gente viu que a abolicio criminis apaga tudo é como se o crime nunca mais tivesse acontecido queridos amigos nós já vimos também decadência já falei para vocês várias vezes de prazo decadencial da representação da 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 representação e também a gente já viu pessoal parepção do artigo 60 do código processo penal vimos também como extinção da punibilidade a renúncia do direito de queixa no módulo passado e o perdão aceito nos crimes de ação penal privada aí turma pela retratação nos casos que a lei admite e perdão judicial eu falei um pouquinho de perdão judicial mas a gente conversa um pouquinho mais sobre isso tanto sobre retratação como sobre perdão do ofendido então a gente vai começar falando de anistia graça indulto depois a gente vai falar de prescrição e aí a gente fala de retratação e perdão judicial que aí é mais rápido acha até pessoal que na próxima aula eu vou falar de retratação e perdão judicial e depois a gente fala de anistia graça indulto e fala de prescrição como falta menos de dois minutos para acabar a aula vou ficar por aqui na próxima aula a gente começa falando mais tchau galera tudo de bom bons estudos tchau 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 tchau